Principalmente para esse cenário que a gente está vivenciando agora Eu acho que é a começar pelos brasileiros e brasileiras Fazer esse resgate, e é bem triste dizer isso Essa reaproximação com determinados valores Então como você se relaciona com a terra, com o território Qual o teu sentimento de pertencimento com o território brasileiro Que é indígena, preciso reconhecer isso também Então reconhecer qual o chão que você pisa Eu acho que tem toda essa história que muitos brasileiros desconhecem A verdadeira história do Brasil Essa crise identitária também influencia Ela se deixa ser levada por certos pensamentos Que influenciam nesses processos Que teria tudo para estar avançando E na verdade hoje em dia a gente só está vendo cada vez mais Retroceder em diversos aspectos na área ambiental, social e ambiental Então acho que os pós-indígenas aí resistem há mais de 500 anos Então não vai ser esse governo do Bolsonaro que vai nos intimidar Pelo contrário A gente tem um exemplo muito evidente aí do acampamento em Brasília O Levante pela Terra Esse nome já é muito proposital, já muito provocativo Levante-se, acho que é do sentido da gente despertar e ter essa consciência Para o que está acontecendo e qual o modelo e caminho que a gente está seguindo Será que ele faz sentido? Como que era há uns anos atrás e o que está acontecendo no agora? É de justamente fazer esse resgate E de reaprender certas coisas que aparentemente era simples Então o modo da gente se relacionar com outras pessoas Isso também diz muito com o caminho que a gente está trilhando E os possíveis caminhos que a gente pode estar trilhando daqui para frente A gente tem um exemplo aí E aí eu faço uma análise muito, muito crítica No sentido das práticas do bem viver Que é as práticas milenárias dos povos indígenas Então acho que para mim isso é o que mais faz sentido Que me aproxima desse modelo de desenvolvimento De fato mais sustentável e harmonioso com a natureza E com todos os povos que dependem da floresta em pé De água limpa É um caminho que os povos indígenas há milhares de anos estão tentando falar Só que muitos não têm essa capacidade de abertura De ouvir o que os povos indígenas têm a ensinar Obrigado 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 E aí